Agora vamos dar uma olhada no giro do balanço geral com as principais ocorrências das últimas horas aqui na região. Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um carro em Jaraguá do Sul. André Zanardi, de 30 anos, teve suspeita de fratura na coluna e parada cardiorrespiratória. O motorista não se feriu e as causas do acidente serão investigadas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 600 quilos de camarão contrabandeados da Argentina. Foi durante uma abordagem na BR-101 em Barra Velha. O produto não estava refrigerado. De acordo com a BRF, seria utilizado em bares e restaurantes do litoral catarinense. O motorista e o passageiro foram encaminhados à Polícia Federal de Joinville e a mercadoria foi entregue ao Ibama de Itajaí. E completa duas semanas já a fumaça de um incêndio registrado em uma área de reflorestamento no bairro Vila Nova, em Barra Velha. De acordo com a Defesa Civil, o fogo continua no subsolo. A área está sendo monitorada pela equipe do Corpo de Bombeiros e a suspeita é que o incêndio tenha sido resultado da queima de lixo. E a maré que causou estragos na praia do Tabuleiro em Barra Velha já diminuiu. Dois pontos de erosão foram registrados. Nos dois locais, a Secretaria de Obras colocou pedras de contenção para evitar novos desabamentos. Hoje, o representante da Defesa Civil no município, Alton Cunha, foi para Florianópolis conversar com o responsável pela Defesa Civil no Estado para pedir apoio e recuperar a orla da praia.